Nós temos um produto que vendemos de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro nós vendemos bolo de rolo, bolo de rolo se vende de janeiro a janeiro, mas como é que se vende gente? Precisa saber a parte de vendas também, não é só fazer o bolo perfeito, ele não se vende, ele não se vende sozinho. Você tem um bolo perfeito, maravilhoso, vende de janeiro a janeiro, mas se você fizer um bolo lindo, maravilhoso, botar na sua bancada, não saber divulgar, não saber precificar, que é o mais importante também, divulgar, ter como fazer uma divulgação organizada. Que hoje nós temos uma facilidade muito grande, nós temos a internet gente, nós temos a internet, nós temos o instagram, nós temos grupos do whatsapp, que isso vai fazer com que você venda muito. O bolo é perfeito, o bolo se vende, o bolo vende de janeiro a janeiro, mas ele não se vende só, ele não se vende só. Música Música Música